oito horas quarenta e três minutos em Campos, já de volta com o Folha no Ar, primeira edição, ao vivo hoje, sempre ao vivo, né? No oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar, Clínica Proteus e Dedumas Baterias e hoje recebendo o professor eco-historiador Arthur Sofiati e o programa tem eh além das participações aqui conforme a gente registrava no final do bloco anterior, né? A interatividade dos ouvintes ao vivo pelo face, tem também um grupo que é do blog opiniões e é justamente do programa Folha no Ar também e aqui no 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 blog eh professor a uma das participações, uma das perguntas vem da Rafaela Machado que aliás vai vai estar conosco essa semana, né? Aluísio, se Deus quiser, falando especi, ah? Desculpa, é isso, exato. E ela diz aqui professor, o seguinte, falando especificamente do caso de Lagoa Feia, como o Sofiati observa o processo histórico de assoreamento e intervenções oficiais e não oficiais naquele espaço. A lembrar da ação do DNOS que apesar de todos os pontos positivos parece ter agido ao longo dos anos na última na nossa região eh de forma a beneficiar eh alguns a paniguados em detrimento do próprio meio ambiente. Além disso, pensando no potencial de uso sustentável do meio ambiente, inclusive em seus potenciais turísticos pelo município. Quais seriam as alternativas viáveis de aproveitamento do canal Campos Macaé e do Rio Paraíba do Sul, professor? Olha, complicado, hein, Rafael? Desculpa se eu não puder responder tudo, porque você fez uma pergunta muito bem embasada. Essa hoje eu vejo que não são críticas infundadas na medida em que essa concepção de época era aplaudida por todo mundo, inclusive pelos socialistas, quer dizer, eu vi lá o JG de Arojo Jorge, que era socialista, escreveu um poema defendendo essas obras desde que elas beneficiassem os trabalhadores, né? E não os empresários. Então a questão não eram as obras, a questão é quem elas beneficiavam. Então todo mundo aplaudia. Eu acho que se eu vivesse naquela época eu era capaz de aplaudir também, né? Com algumas restrições. Então eu vi que a partir de um determinado momento, que foi o momento que nós entramos em cena, que essa questão veio à tona mesmo e que cabia. Chega, há um limite para a atuação. Não se pode fazer tudo no vácuo, assim, achando que tudo é ilimitado. Há um limite para isso. Aquelas obras tinham chegado a um limite. O limite era rebentar o durinho da valeta, o limite era drenar demais. Chega, drenaram bastante, então basta que a Lagoa Feia tem que ser protegida, preservada, porque a Lagoa Feia beneficia não só pescadores, beneficia não só a biodiversidade, beneficia muito os proprietários rurais. E quem disse isso não fui eu. Quem disse isso foi um relatório, uma empresa de consultoria do DNOS, num relatório, chegou a conversar com os proprietários rurais. Olha, vocês não drenem essas lagoas de dentro, da Ribeira e do Luciano, que essas lagoas são fundamentais para conter o avanço da língua salina, tanto pela superfíntese quanto pelo lençol freático. Então, é isso aí, que a questão nossa é essa. Por que que nós estamos saudando agora essa definição do comitê de bacia, de estabelecer o nível da Lagoa Feia, em dois e cinquenta com o controlado para a concórdia? Vai beneficiar Kissamã, vai beneficiar Carapibus, vai beneficiar os pescadores e vai beneficiar os proprietários rurais que acham que não, que não vai acontecer isso. Então, eu não sou antigo nessa questão, antigos são eles, aqueles que querem que o nível seja rebaixado, para não entenderem a questão no seu sentido mais amplo. Eu acho que tem que ser restaurado, recuperado. Canal Campos Macaé para navegação não dá mais, mas como é um bem tombado, eu acho também que merece investimento para ser recuperado, merecer uma atenção melhor nas pontas, que são os lugares em que ele está mais degradado, Macaé e Campos. No centro ele está de uma certa maneira bem, em torno de Kissamã, do Parque de Jurubatiba, ele está bem. É bonito, é limpo. Para comentar a questão dos lagoas, a gente está na pauta pré-determinada para o bloco. Primeira resumida, a gente está falando aqui sobre a situação de Lagoa de Cima, no intervalo. Você quer estender sua análise de Lagoa Feia, do Paraíba, do canal para Lagoa de Cima também, por favor? Sim, olha, o que existe é um movimento nesse momento da parte da Câmara Municipal, ou de algum vereador ou demais, de grupos interessados, em reduzir o limite de proteção da margem da Lagoa de Cima, alegando-se que a Lagoa é muito bonita e que tem que ser explorada turisticamente. Tudo bem, explora turisticamente acima dessa linha, são 300 metros, querem reduzir para 50 metros, quer dizer, um sexto da área de proteção da Lagoa. A gente sabe que se houver uma cheia que corresponde a metade daquela cheia que aconteceu em 2008, 2009, acaba tudo que é hotel, uma margem, acaba com tudo que é casa. Eu sei que existem muitas, e não só de pobres, de ricos também, vão perder tudo no caso de uma nova cheia. Então, é conveniente, nesse momento, quer dizer, a gente fosse na década de 30, como o Yacht Club está lá dentro da Lagoa, tudo bem, a gente era o que era permitido. Hoje não é mais, a gente tem que considerar que os tempos mudaram, que a gente tem agora uma crise ambiental global, e que a Lagoa de Cima, que eu saiba até o momento, não está em Marte, não está na Lua, não está em Vênus, né? Está na Terra, e também sofre essas consequências dessas mudanças ambientais globais. quem é o vereador? Olha, o Cláudio falou o nome dele. É o Anderson, vereador Anderson de Matos, Anderson Matos, né? É o pastor, é o pastor. É o pastor, é. Eu disse aí, eu tive um contato com ele, uma conversa com ele, no gabinete dele, uma conversa muito afável e tudo, muito educada, mas quando ele firmou posição nessa defesa de redução da faixa marginal de proteção, eu falei, está certo, a gente vai se encontrar mais adiante. Eu estou me encontrando agora, já me encontrei num momento, estou encontrando em outro momento com ele, que aqui é uma história de rádio. Vamos ver se ele consegue defender a posição dele, né? Só para deixar claro, é, o programa democrático, microfones ficam abertos aí, é o pastor Anderson, vereador, para poder externar sua posição também aqui, né? Fazer contato, estão logo a cada programa aqui, para oferecer, né? Um espaço aí, para ele também, aqui no Folha no Ar. Sofiato, vamos lá, é, você professou há muito tempo, está muito acostumada a dar nota. É, o período de cem dias, desde o segundo reinaldo, a gente falou muito Napoleão aqui, antes de começar o programa, né? É, desde o segundo reinaldo, Napoleão, é muito emblemático esse período de cem dias, né? É, que nota você daria ao governo Vladimir, nesses primeiros cem dias? Já tenho, agora, em cento e vinte dias, basicamente, é, e a Câmara Municipal, e por quê? Dá uma nota de zero a dez e justifica, por favor. Sete. Sete. Para o Vladimir. Sim. Bom, primeiro porque ainda são cem dias, né? A avaliação de cem dias, num, num garante que os rumos tomados nesses cem dias, continuem na mesma direção até o final do mandato. Segundo, com relação ao prefeito, é, essas hesitações em relação à pandemia. Terceiro, é, pensar que se governa ainda na, no período das vacas gordas, quando a gente já tá nas vacas que estão emagrecendo. É preciso saber como fazer essa transição de uma economia que inchou, na verdade, os royalties não foram aproveitados devidamente para criar uma estrutura de desenvolvimento e de sustentação, né? Dentro do município, e a gente vive então isso. Agora fica reclamando que tá faltando recurso, que tá, mas se a gente tivesse criado uma estrutura que gerasse tudo nesse tempo todo, eu sei que a culpa não é de Vladimir, mas ele tá ligado a isso de alguma maneira pela sua família. Então, é, é preciso pensar, e se eu vi uma fraga falando isso, né? Que, aí no programa mesmo, na Folha no Ar, falando que, ou na, na Folha ou na Folha no Ar, é, dizendo que de fato os, os prefeitos governam como se ainda tivessem na época das vacas gordas e, e, e não estão mais, que é preciso fazer um, um ajuste, é preciso começar esse ajuste. Quem falou isso, perdão? Alcimar, foi Alcimar Fraga? Alcimar, Alcimar, é, Alcimar, Alcimar. Sim, Alcimar, foi. Bom, eu acho, e eu não tô pedindo aqui que o campo seja a liderança regional, que campo seja assim, conduza a região como se conduzisse um rebanho. Não, mas eu gostaria que o prefeito assumisse uma postura que pudesse, assim, mostrar que ele está sintonizado com os novos tempos, né? A gente viu que o prefeito de Macaé, de uma certa maneira, está, né? Com relação à pandemia, pelo menos, né? Então, eu gostaria que, não só com relação à pandemia, mas que estivesse sintonizado com os novos tempos e que, é, fosse assim, alguma, alguém em quem a gente pudesse se inspirar para governar, que tivesse uma assessoria mais clara, né? Que não ficasse tão, assim, restrito a limitações muito mesquinhas que são estabelecidas. Eu sei que ele está lutando, não, é empreguismo, não, mas no final das contas, há pressões em cima e a a gente tem que saber lidar com essas expressões e saber avançar rumo a um município que seja melhor, né? Melhor para todos. É a segunda vez... Desculpa, desculpa. Não, não, Sérgio, só para confirmar. É a segunda vez que se você falou em, na sua opinião, você identifica uma suscetibilidade do prefeito a pressões. Você falou isso no final do bloco anterior e falou isso no final da sua fala de agora. Você enxerga realmente isso e baseado em quê? Bom, baseado, primeiro, nessas pressões que os comerciantes fazem e eu acho que eles fazem, estão no direito deles, está difícil eles compreenderem, talvez, a importância de lockdowns e na fragilidade do prefeito em aceitar, em admitir e levar adiante uma postura mais firme com relação ao lockdown e com relação ao atendimento das necessidades, tanto desses empresários quanto da população campista. Eu acho que essa limitação ele sofre. Outras limitações, outras pressões, eu acho que ele nem sofre, mas ele também não avança em relação a isso. Por exemplo, a questão, a questão ambiental, eu acho que nesse momento é importante. Eu não vejo ele avançar nisso, eu vejo até recuar na medida em que ele funde três secretarias numa secretaria só e dilui, assim, a importância que tinha, pelo menos simbolicamente, né, a secretaria de meio ambiente, que na verdade, na prática não tinha, né, essa redução, essa limitação, eu acho que foi marcou bastante. Talvez pelo fato de eu estar muito ligado a essa área, né, mas eu acho que, por exemplo, assim como o Biden tem cobrado posições dos governos mundiais com relação a essa questão, eu também aqui na minha modéstia, na minha no meu escurantismo, no meu cantinho, também cobro. Então, eu vou mudar então de Aristides Arthur para Joe Sofiati. Ou então coisinha da ecologia. Sofiati, em relação à Câmara, que juízo, qual nota você dá, se tivesse que fazer uma avaliação de 100 dias e por quê? Eu continuo com a nota 7. Quando eu dei a nota 7, eu apliquei para a Câmara e apliquei para o Executivo. Eu acho que a nota 9 dada pelo presidente da Câmara, a própria Câmara... 9.5. 9.5, querido? Ah, é muito ambicioso, foi muito ambicioso, então acho que não teve assim a capacidade de perceber, né? Eu sair de si mesmo e olhar de fora, como eu estou olhando de fora. Então, eu daria 7 ainda, confiando que há bastante tempo ainda para que mude, para que mude, que seja mais atuante, né? Que... é isso. Então, chegamos ao final do... exploramos bem os pontos, é... eu queria voltar para o Nacional, porque você falou a segunda vez que você veio aqui esse ano, então deve demorar um pouco, mas não demorou quase nada, estamos em... estamos... bimestral, né? Quatro meses e você está aqui na segunda vez. Mas, enfim, é... está se desenhando aí para 2022, e você... eu sei que é um leitor ávido, não só de... de... de livros, mas... é... de formação de uma maneira geral, todas as pesquisas apontam, pelo menos no presente momento, logicamente que faltam mais de 17 meses para as urnas, né? De 2 de outubro, que é onde está pelo menos marcada a eleição para o ano que vem, está muito evidenciado, sobretudo após a decisão do Fachin, corroborada pela... pela segunda turma e depois corroborada pelo Plenário do Supremo, que colocaram o Lula de volta ao jogo, anulando as condenações dele à Nova Jato de Curitiba, é... uma polarização entre Lula e Bolsonaro e com, pelo menos hoje, uma vantagem clara de Lula no eventual segundo turno, né? É uma vantagem pequena no... do primeiro turno, mas que ela aumenta exponencialmente no segundo, dada que parece ser uma... ao mesmo tempo, Bolsonaro cristaliza os 30%, que Lula sempre teve, né? Ele parece ser incapaz de avançar nisso, talvez por conta da radicalização dessa base, né? Como é que você enxerga, como é que você projeta? Olha, eu vi uma entrevista do Dória dizendo que o centro tem até novembro para escolher um candidato. domingo no Globo. É, deve até novembro para escolher esse candidato, porque eu acho que o centro está meio confuso ainda, né? As coisas não estão muito claras. E a gente vê, por enquanto eu estou vendo Bolsonaro e Lula, e se eu tiver que decidir entre um e outro, eu vou decidir, eu vou ficar com Lula, por tudo que ele... por tudo que Bolsonaro representa, de atraso, né? Eu fico com Lula, não é dizer que eu tenho paixão por ele, não. Se houvesse um outro nome, assim, que mais de peso, né? Que fosse de centro-esquerda, que eu acho que nem centro-esquerda, não gosto muito dessa coisa de esquerda, direita, mas que fosse mais progressista, que caminhasse mais na direção de uma social democracia, eu votaria, como Lula, para mim, sempre foi o candidato de segundo turno. Aquele candidato que está disputando com outro candidato atrasado, que eu vá e voto nele, mas não voto muito convicto. Eu sei que há pessoas que votam no Lula, apesar de qualquer coisa, ou votam no Bolsonaro, apesar de qualquer coisa. Comigo não é assim, comigo não funciona dessa maneira, comigo funciona a partir de uma reflexão muito grande a respeito do que o candidato representa e do que ele pode fazer uma vez no governo em relação ao futuro. É isso, então... Você se definiu politicamente como social-democrata, como cara de centro-esquerda. Quer dizer, então, essa manifestação de voto sul, além do criar de pessoal nisso, ela talvez sempre vai explicar... Você, eu sei que tem críticas a Lula, as Faits, né? A... O que a Lava Jato... Moro cometeu erros, do meu ponto de vista, cometeu, né? Cometeu. A Lava Jato deixou-se clara, ainda que também tenha a questão de serem gravações ilegais, né? Que tem que ser observada, né? Mas, enfim, ele avançou o limite entre o juízo e o parqueio e a acusação. Eu acho que isso é muito perigoso, opinião minha, né? Mas, ao mesmo tempo, as evidências da corrupção no governo do PT são imensas e são inegáveis. Não dá pra dizer que o Lula é nascente. Agora, eu quero dizer o seguinte, exposto, só pra marcar uma posição, eu devo entender, quando você diz que você é um cara de centro-esquerda e você, no segundo turno, entre o Lula e Bolsonaro, votaria em Lula. Você, além da questão individual, você identifica ali esse movimento. Seria um movimento também do centro, no Brasil, centro-esquerda, centro-direita. Ele migraria mais pra Lula do que pra Bolsonaro? E isso se explica a grande vantagem que o Lula tem nessa projeção no segundo turno? A despeito da vantagem de ser muito pequeno no primeiro? É, olha, eu nunca achei que Lula fosse assim, uma ameaça pra democracia. Nunca achei. Achei que, inclusive, ele cedeu muito. Ele era muito mais intransigente enquanto líder sindical do que enquanto presidente. Ele fez acordos. Eu acho que ele foi muito leniente na medida em que, se ele não tá envolvido, se ele não é corrupto diretamente, ele pelo menos abriu o caminho pra corrupção. Ele abriu o caminho pra Bolsonaro. Eu acho que a esquerda, a esquerda representada por Lula, essa esquerda que não é tão esquerda, acabou abrindo caminho pra Bolsonaro, porque muitos votaram em Bolsonaro e depois se arrependeram, alegando que o Brasil não pode continuar assim, tem que acabar com a corrupção. Eu não vejo que isso não vai, não acabou e não vai acabar assim tão facilmente. Eu acho que, num ponto, esquerda e direita se unem, que é com relação ao combate, combate a toda toda tentativa de avançar sobre a corrupção, combater a corrupção, né? Então, parece que também querem isso, de modo geral. O Centrão, né? O Bolsonaro, família Bolsonaro, a esquerda também tá querendo isso, de óbvio. Nisso ele se une. Então, eu acho que o Lula novo, se ele voltar, eu acho que ele vai ter que fazer muita revisão, eu acho que ele vai ter que fazer muito acordo, eu acho que ele vai ter que rever muito o que ele fez até hoje, pra não cometer os erros cometidos, que foram muito grandes também, eu acho que os erros foram grandes no governo dele e da Dilma, né? Ele se referiu à matéria de Dória e o Globo, no mesmo jornal, trouxe no domingo passado uma com o Ciro. E o Ciro falou na entrevista dele que, falou diretamente, né? Que ele nunca mais se une com o PT e tal, e que ele acha que Lula tá muito ressentido, ele falou em ódio. E também falou que o PT também tem o seu gabinete do ódio, como Bolsonaro tem o seu, ele era pelo filho Carlos Bolsonaro, vereador do Rio, que tem despacho em Brasília como ministro. Você concorda com o Ciro nessa análise crítica? Não, e eu acho que existe de fato uma ala mais enraivecida dentro do PT, assim, Glaze Hoffman, por exemplo, que tem dificuldade de aceitar, ou pelo menos, de admitir que alguém possa representar a esquerda fora de Lula, né? Mas não acredito que essa, essa, esse grupo do ódio, esse gabinete do ódio, seja tão, tenha tanto ódio quanto o gabinete de Bolsonaro. Eu acho que não é de divulgar tanta, assim, tantas ofensas e tantas mentiras quanto de Bolsonaro. E eu acho que o Ciro também tem lá suas resistências, suas questões, assim, suas dificuldades de lidar com outra, outra, outra ala, né, da esquerda, ou da centro-esquerda. Ele tem, ele é meio impulsivo, né, ele é meio, acho que tem essa dificuldade também, dos dois se entenderem. É o famoso ditado, dois bicuntos, não se beijam. Cássio 96, é, só fazer uma última pergunta que você falou aí, é, da, que a, o combate ao combate à corrupção une a extrema direita de Bolsonaro, com as rachadinhas, com, enfim, com as milícias, é, a corrupção sistêmica, que a Lava Jato lisserou, dos governos do PT, e é o Centrão. Então, você concorda com a definição do Barroso, que disse, abre aspas, na semana passada, a corrupção no Brasil quer vingança? Ah, como? Barroso afirmou, ministro supremo, na semana passada, a corrupção no Brasil quer vingança. Sim, se, bom, foi o que se disse, né, que no final das contas, se tudo acabar em pizza, é, o, aquele que combateu a corrupção vai passar a ser o bandido, e o corrupto vai passar a ser o mocinho, ou vai ser estimulado a continuar na corrupção, enquanto que aquele que combate a corrupção vai ser estigmatizado por estar combatendo a corrupção. Eu acho que tem que se combater mesmo, acho que todo mundo, todo mundo de ajuizado concorda com isso. Eu vi aquele Jorge Raj, juiz, é, desembargador, mais do que isso até, Jorge Raj foi muito claro numa coisa, é, a corrupção vai ser eliminada totalmente, havendo um combate sério, ele falou, nunca, sempre vai existir, mas a gente deve, então, aceitar isso? Não, a gente deve sempre lutar contra ela. Você não acha também que, é, precisa ter meio, alongando o papo, mas é, quem condenou a Lava Jato, na verdade, não foi o próprio, é, Ciro chamou Lula de agólatra, e você tá, disse que o ego de Ciro, é, pau a pau com o de Lula e de resto com o de Bolsonaro também. Não foi o ego de Moro que condenou a Lava Jato, quer dizer, como é que você, é, é, isso é prático. Há uma semana do primeiro turno de dois mil e dezoito, você solta uma delação, ainda juiz, uma delação que você não aceitou no juízo da ação penal que você julgava, no caso da delação de Palossa. Solta isso pra imprensa, prejudica, é, é, um candidato, você imagina você aceitar, é, no prefácio de um livro, um argumento histórico que você não aceitou numa banca examinadora de doutorado, ou de mestrado. É mais ou menos isso, né? Ele vai, divulga, é, é, prejudica a garantia do PT, que era o do Haddad naquele momento, e, quer dizer, além de ter prendido Lula antes, né, é, na, na ratificação da sua decisão de primeira instância pelo TF4, Lula foi preso em abril de dois mil e dezoito, e depois ele aceita ser, é, é, ministro do, do principal beneficiado, que é Bolsonaro, você não acha que, e, 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 e depois sabe o Bolsonaro atirando, né? É, você não acha que o ego dele também, foi, a vaidade dele também ajudou a condenar Lava Jato? É, parece que sim, eu acho que sim, sabe, porque parece que houve, houve um acordo que eu não sei entre quem e quem, mas o Moro tava nesse acordo, ele fez o acordo, é, eu condeno, se o Bolsonaro perder, tudo bem, eu continuo como juiz, se o Bolsonaro ganhar, na certa, pode ser que ele me convide pra ser um, um ministro, ou, é, é, quase certo que ele vai fazer isso, é, um outro candidato que perdeu também disse que ia convidar o, o Moro pra ser ministro, eu convido, aí eu chego lá, eu faço... Alvaro Dias, Alvaro Dias, é, ele me convida, eu aceito e lá eu vou fazer o que eu quero, porque ele vai me dar carta branca, e se, além de ser uma, uma vaidade muito grande, foi de uma ingenuidade política muito grande também. É, eu acho que juiz, juiz, o Itzel prova isso, né, juiz geralmente ingênuo politicamente, né? É, pois é, muito ingênuo. Além disso ao juiz, né, o que tem também na academia de gente ingênua politicamente, é uma festa. É, e, olha, o que o Collor fez com o Lutzenberg, foi uma demonstração disso, quando ele foi convidar o Lutzenberg, era um grande militante da, um ambiente muito competente. A gente falou, ô Lut, não aceita porque ele vai manipular você, não, ele tá me dando uma oportunidade de fazer o que eu quero, tá me dando carta branca. Aí, ele foi com todo vigor pra aquilo e falou, xingou general, né? Andava descalço no Planalto, andava, em vez de ficar numa casa que deram pra ele, ele queria ficar numa unidade, uma reserva ecológica. Lá, aí tá, resultado. Acabou indo embora, acabou, acabou não aguentando mais, entendeu? Tanta pressão, tanta limitação que viu que não tinha carta branca. A gente falou, isso é ingenuidade, aceitar uma coisa dessa. A gente, não é que a gente não queira ajudar a avançar, mas tem que saber com quem que a gente tá trabalhando. E aceitar convite de Bolsonaro, achando que vai dar certo. Começamos com cinema, sua entrevista terminar com cinema, né? A última fala do Jogada do Diabo, filme, né? Lúcia na boca de Alpatino. De todos os pecados que eu inventei, a vaidade sempre foi um prejileto. Verdade, é isso mesmo. A vaidade é um, quer dizer, é um vício, vício não vou dizer, é uma, quer dizer, é alguma coisa muito perigosa, né? Muito perigosa com relação a nós. A qualquer pessoa que seja vaidosa demais, ela é muito facilmente enganada por ela mesma. Muito bom. É de se estender por mais por mais uma hora. Mas muito obrigado, professor, novamente, emplacou aí mais uma agulhada de audiência. Obrigado pelo carinho do senhor. Obrigado, eu te agradeço mais uma vez a atenção. E parabéns por essas discussões que vocês promovem, o Folha do Arque, né? São sempre muito oportunas. Muito bom. Bom, Sofia, te agradecer a você, sempre um corroboro o Cláudio, sempre um aprendizado muito grande, acho que pra mim, pro Cláudio, pro Beto no estúdio, tudo pro ouvinte, tudo telespectador, né? Obrigado aí. E, rapaz, você não vai pedir luz, você vai pedir a próxima um purpurri. A próxima um purpurri. Eu vou incluir o hino do Flamengo. Embora, embora eu seja botafoguense, mas só na década de 60. Só na década de 60. De lá 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 que eu deixei de ser. Falar nisso, eu esqueci duas coisas. Primeiro, para parabenizar o futebol carioca, que nos últimos dois anos conquistou seu nono título. Olha lá. A saber, Fluminense zero, Botafogo zero, Vasco zero, Flamengo nós. Mas eu queria mostrar também que o Botafogo avançou num aspecto, num aspecto da valorização da mulher. O time feminino foi vitorioso. Então, eu fiquei até um pouco, voltou um pouco daquele orgulho da década de 60, né? Mas o Botafogo deve ficar contente comigo, pelo menos num aspecto. Se eu o abandonei, eu não aceitei mulher nenhuma depois dele. Fiquei solteiro. É fiel à distância. Fiel à distância. E a segunda coisa é anunciar amanhã o jornalista do Correio Brasiliense. Vamos estar falando de política nacional com um articulista diário do Correio Brasiliense, né? Jornalista Luiz Carlos Azevedo. E também tendo na visão, é bom a gente saber como é que alguém, alguém que está no Palavão Central, como é que olha o Provinho 50K, né? Exato. É bom, como o Superte falou, a visão de fora é sempre muito, muito, muito boa, né? É. Tá certo. Amanhã, a partir das sete da manhã, com o jornalista Luiz Carlos Azevedo, então, confirmando o que a Luiz falou aí, agora, do Correio Brasiliense ao vivo conosco aqui, também por, por, por videoconferência. Luiz, o bom dia pra você, boa semana, é, parabéns aí pelo, pelo, foi Itaça Guanabara, né? Agora terminado, vai pra, o Carioca. É. Aham, 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 tá bonita. Eu já não tenho mais essa coragem, mas eu tenho a coragem de mostrar uma caneca de um programa. Bom. Bom, bom, bom. Aliás, o Fabiano tava cedo com a gente aqui, nos assistindo aí também. Fabiano Rangel. Levanta, 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 levanta. Me convidou, papo cabeça, capi. Me convidou. Ah, não, papo cabeça, capi, na papo cabeça, é esse da rádio. É, do, 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 Fabiano, o Sábado. É, perdão, perdão. Capi era, como é que era o programa de capi, é, é arte plena, arte plena. Arte plena. Bom, aqui, a conversa é boa, dá vontade de a gente seguir batendo papo aí sempre, né, e aprendendo, como o Luiz falou, muito com o professor, é cada frase, né, um aprendizado pra gente, e, mas a vida tem que, tem que seguir, são nove e dezesseis, uma boa semana também, professor pro senhor, pra patroa, pra família toda aí, e claro, sempre, né, fazendo o que o senhor está fazendo sempre, mantendo o distanciamento, isolamento, usando máscara, álcool em gel, água e sabão, essas coisas que são básicas, mas que são fundamentais, pra que a gente possa vencer essa guerra aí. Eu que agradeço, um abraço a ambos e até a próxima. Tá certo. Luiz, até amanhã também, obrigado aí, mais uma vez, nove horas e dezessete minutos, ficamos por aqui, no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar, Clínica, Proteus e Dedumas Baterias, voltaremos amanhã às sete da manhã, com mais um Folha no Ar, primeira edição, ao você que nos ouve, nos acompanha em nosso streaming também, bom dia, né, uma ótima semana.